Essa marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV A Cifléia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, boa noite. Está no ar o Questão de Ordem. Hoje, sexta-feira, fechando nossa semana, nós vamos receber aqui, vamos conversar com ele, o novo presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Vamos conversar sobre os projetos e desafios da nova presidência do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. O Tribunal de Contas, que todo mundo sabe, ele incorporou o Tribunal de Contas dos municípios há cerca de dois anos, quando o TCM foi extinto por decisão soberana da Assembleia Legislativa. O novo presidente já foi deputado estadual aqui na Assembleia Legislativa, também já exerceu a presidência do Tribunal e era, na gestão anterior, o corregedor do Tribunal de Contas do Estado. Eu recebo aqui o doutor Valdomiro Távora, novo presidente do Tribunal de Contas do Estado. Aqui na Assembleia, inclusive, o doutor Valdomiro teve uma larga experiência enquanto deputado. Ele presidiu, por exemplo, a Comissão de Reforma do Regimento Interno, da Assembleia, a adequação do Código de Ética, exerceu funções como quarto secretário da mesa diretora e também foi segundo secretário e corregedor da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. No Tribunal de Contas do Estado, ele está desde 2004. Comigo aqui no gestão de ordem, o doutor Valdomiro Távora, novo presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Aliás, por falar no TCE, é bom lembrar que o Tribunal de Contas tem uma parceria com a TV Assembleia e nós exibimos aqui o programa Acontece TV, que é produzido pela Coordenadoria de Comunicação do TCE, tendo à frente a jornalista Kelly de Crasto. Ele vai ao ar, às segundas-feiras, numa reprise, antes do Questão de Ordem e, nas quartas-feiras, o programa inédito, depois do Questão de Ordem. Então, às quartas, logo depois do Questão de Ordem, na segunda-feira, antes, você acompanha a reapresentação do programa da semana anterior, aqui na TV Assembleia, fazendo o balanço das ações, das atividades do Tribunal de Contas do Estado. Doutor Valdomiro, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Parabéns, mais uma vez. Primeiro, Renato, agradecer mais uma vez a satisfação muito grande participar aqui do seu programa. Tivemos aqui, alguns anos atrás, quando assumi a presidência, acho que na primeira ou na segunda gestão, e agradecer o espaço. Agora, no novo estúdio, né? No novo estúdio. Está de parabéns. Você me mostrou aqui toda essa estrutura que a Assembleia, realmente, no ano passado, elaborou. E, realmente, vocês estão de parabéns e agradecer o espaço que você dá ao Tribunal, a Assembleia vem dando, e você, agora, com o seu programa, dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui com você no seu programa. Bom, presidente, o senhor já foi presidente, eu tenho uma larga experiência, inclusive, na mesa diretora da casa. Como é voltar à presidência? É algo novo? Quer dizer, não é a primeira vez, mas, de qualquer maneira, é um novo desafio. Com certeza, Renato. Tivemos agora, recentemente, como você já, todos nós sabemos, um desafio muito grande, né? Que foi a extinção, que nos pegou aí de surpresa, mas foi a extinção do TCM. E aí, nós temos que fazer, quando eu faço menção ao ex-presidente Adilberto, quando eu falo o nome dele, não falo só em nome dele, mas em todos os conselheiros, tá? Os conselheiros de substitutos, o Ministério Público, que atua dentro do tribunal, e, principalmente, os servidores da casa. Então, foi um momento de muito trabalho, tá? Foi um pouco complexo, não foi muito fácil, mas eu acho que, com a coordenação do ex-presidente, do presidente Adilberto, e todos nós que participamos dessa fusão, no caso da extinção, que hoje temos só o TCE, fiscalizando Estado e Município, nós fizemos e demos conta, tá? Eu acho que o tribunal andou bem, se adequou e é um desafio, tá? É um novo momento, eu já estou na quarta vez que estou na presidência, assumindo agora, mas o tribunal não deixa de ter desafios. Todos os dias aparecem desafios novos. Então, eu acredito que é uma nova gestão, mas contando sempre com o apoio dos meus parceiros, todos aqueles que fazem o tribunal, os servidores da casa, o Ministério Público, eu acho que, com a ajuda de todos, como foi feito nas gestões passadas, nós iremos dar continuidade ao trabalho que o tribunal vem desenvolvendo nesses últimos anos. Bom, nessa nova gestão do senhor, o doutor Adilberto passa a ser o vice, não é isso? E o senhor era o corregedor, passa a ser a doutora Patrícia Sabra. Exatamente, aí ficou o presidente Valdomiro, o Adilberto assumiu a vice, a corregedora Patrícia, e o Ernesto, o conselheiro Ernesto, ficou na ouvidoria do Tribunal de Contas. Muito bem. Então, a fusão, a fusão não, a incorporação, isso é um problema pacificado? Isso aí, o tribunal já superou, né? Eu acho que se você pegar a sociedade, pegar os números, eu acho que foram julgados nos últimos dois anos, desde a extinção, principalmente o ano passado, nós julgamos muitos processos municipais, inclusive por causa do medo, do medo que nós tínhamos das prescrições. Com a lei, os processos iriam ser prescritos e o tribunal se debruçou e evitamos que o mínimo possível de processos entrasse na prescrição. Então, fizemos mutirões e realmente o tribunal fez um grande trabalho julgando essas contas, não só dos municípios, mas também os estaduais. O tribunal criou novos protocolos, doutor Valdomeiro, porque agora o tribunal fiscaliza tudo, municípios, órgãos do Estado, tudo agora é atribuição do tribunal. Isso exigiu e vai exigir agora sobre a sua presidência. Olha, dentro da incorporação do TCM, como ele dizia no primeiro momento, nós tivemos o quê? Eram sistemas diferentes. Servidores que tinham que se adaptar. Era estrutura física, mas isso tudo já está sendo resolvido. Problema de sistemas. Eu acho que o plano de cargos e carreiras que a Assembleia aprovou agora no ano passado deu uma melhoria e realmente aprovou um plano que eu acho que ficou pelo menos 80% a 90% compatível. Isso nunca agrada a todos, mas eu acho que a grande maioria do tribunal hoje, os servidores estão contentes com o plano que foi aprovado pela Casa Legislativa, que é a que agora nós estamos. E eu acho que é muito importante essa parceria que nós tivemos, temos com a Assembleia sempre, e esse plano foi aprovado, mas há desafios sempre, não deixa de ter. E aí nós estamos fazendo sempre esse trabalho e continuar, dar essa celeridade. Não podemos esquecer, nesse primeiro momento, no ano passado, nós julgamos muitas contas de prefeitura, mas não podemos esquecer o Estado, que é onde realmente o orçamento é muito maior. E nós, concomitantemente, estamos fazendo. E uma das metas que nós estamos tentando fazer com a Secretaria do Controle Externo, com os demais órgãos do tribunal, era que nós possamos fazer com a efetividade maior no julgamento dessas contas, fazendo com comitante, talvez a sociedade quer que o tribunal realmente atue nessa área, fiscalizando os municípios e o Estado. Então, é um desafio muito grande, porque, como você disse, tem um orçamento gigantesco do Estado, e agora 184 municípios, 184 câmaras, e fora as unidades gestoras dos municípios. Então, não é uma coisa fácil, mas o tribunal, hoje, está preparado para assumirmos e fazermos o nosso trabalho. O senhor vai manter... O tribunal faz uma espécie de fiscalização por seleção, seleciona alguns municípios, por uma espécie... Isso. Como é que o senhor imagina que vai perfeiçoar? Hoje, Renato, nós já temos... Ou se o tribunal já está satisfeito com os resultados? Nós temos aí essa matriz de processo, de risco, nós temos uma matriz de risco, onde nós analisamos, onde tem aqueles riscos maiores, já é feito pelo próprio tribunal, pelos setores do tribunal de inteligência, onde há aquele risco maior, o tribunal já atua concomitantemente. E a ideia é essa, ter uma seletividade, e aí usar muito essa seletividade de processos. Porque, veja bem, não adianta eu chegar aqui e dizer que o tribunal ou os tribunais de contas vão dar conta e julgar todos os processos. Isso não tem a mínima condição. Nós temos um estoque muito grande de processos dos municípios e também do Estado. Do Estado. E qual é a nossa intenção agora, nessa nossa gestão? É fazer um julgamento mais célebre, está certo? Fazendo essas matrizes de risco. É possível? Nós estamos estudando, tá? Então, nós temos hoje os setores da Secretaria de Controle Externo analisando como é que nós podemos fazer uma metodologia para chegar a essa qualidade. Porque eu acho que é importante você pegar processos que sejam importantes, que mostramos, vamos mostrar para a sociedade que o tribunal está atuando. processos, às vezes, que a gente chama de rame-rame, que está lá, processos antigos, evitar que se acumule processos. Hoje, nós temos um estoque muito grande de processos, está certo? Processos que... Com a média, assim, para o nosso público ter aqui uma ideia, com a média por conselheiro, né? Claro que cada conselheiro tem uma equipe, evidentemente. Porque ele seria desumano, uma pessoa, claro que tem uma equipe. Mas o conselheiro é que dá a palavra final, ele que é aquilo. É quem julga. Prof julga, profere o voto. Qual é a média por conselheiro no tribunal hoje, depois que o tribunal abarcou também o terceiro? Renato, eu posso estar... eu não tenho esse número de cabeça. Assim, eu estimativo. Eu tenho, acho que passa de 1.700 a 2.000 processos ou até mais por gabinetes, né? É muito. Hoje, nós temos esse processo nos gabinetes. Mas processos, Renato, que... muitos processos, como eu disse, de estoques nativos. Nós temos, acho que talvez em torno de 50 a mais um pouco de 50 mil processos dentro da casa. Mas processos também que remontam a vários anos atrás. E acho que o grande passo, o grande desafio nessa gestão, da nossa gestão, e quando eu falo nessa gestão, é todo um tribunal, tá? Todo o tribunal, o Ministério Público, o conselheiro, o conselheiro, os institutos, e os servidores, principalmente, daquela casa, é que nós possamos dar uma celeridade nesse processo, mas uma maneira que vamos julgar processos mais importantes e atual. Sim, sim. Porque o gestor também, Renato, ele quer e tem o dever e tem o direito de ter as contas julgadas. Verdade. Existem gestores que chegam lá, que têm contas com 5, 6, 7, até 10 anos, que não foram julgadas ainda. Mas por quê? Porque a demanda é muito grande. Mas aí o nosso intuito, aí talvez o grande desafio é que nós possamos, talvez, dentro dessa seletividade de processo, a gente, nessa gestão, dá realmente, analisar as contas que estão agora mais importantes e dar um retorno à sociedade. Eu acho que é o grande, não adianta você estar julgando processos, talvez de 10, 15 anos atrás, que o gestor não tem mais nem como se manifestar ou fazer uma defesa que ainda possa fazer. Então, acho que o grande desafio é encontrar esse número, a maneira, a metodologia que nós possamos encontrar para, assim, que tipo de processo, quais são os processos que nós possamos, concomitantemente, estar julgando e fazendo o nosso papel, que é mostrando para a sociedade, que é o nosso grande interesse. Estou aqui com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, o doutor Valdomiro Otávio, que assumiu agora, agora de janeiro, foi isso? De janeiro, 6 de janeiro. 6 de janeiro. Bom, doutor Valdomiro, o que a gente percebe, e isso é bom, é que não há uma solução de continuidade na troca do comando do TCL. Quer dizer, o doutor Edilberto fez um belo trabalho, mas ele também está, agora, como vice-presidente, nesse novo momento. Ou seja, é um processo que vai caminhando. Claro, cada presidente tem uma marca, mas o conjunto de ações não é alterado significativamente. Isso é importante, porque o tribunal continua o seu trabalho. Isso, isso. Eu acho que hoje nós... Ninguém reinventa nada. Nós somos sete conselheiros, acho que todos maduros, todos com o intuito de quê? De fazer um tribunal melhor, julgar nossos processos e dar um retorno à sociedade. Eu fui preparado na quarta vez, então eu sucedi um outro presidente. Aí o Edilberto veio, que pegou alguns projetos que a nossa gestão tinha feito. Ele fez o quê? Deu continuidade e fez grandes avanços. Um dos avanços foi justamente essa incorporação do TCM, que ele conduziu muito bem. Então, são desafios, hoje o tribunal com sistemas informatizados, que ele deu prioridade, mas era um planejamento que já vinha em alguns anos. O que a gestão vai fazer agora? Dar continuidade àquilo que o conselheiro Edilberto fez, na gestão dele, melhorando ainda mais e aprimorando e inovando cada vez mais. Então, acho que é importante esse compartilhamento, essa afinidade que nós conselheiros temos, porque são apenas dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois, mas é um tempo curto. Então, se você for naquela ideia de se fazer o que o outro fez, aí para o tribunal. Então, é por isso que eu acho que a importância é a continuidade, a descontinuidade dos gestores, porque o que é que eu vou fazer? Dar continuidade, o belo trabalho que ele fez, avançando em outras áreas que precisa ser feito. Muito bem. Aliás, o tribunal avançou muito na questão da tecnologia da informação. Isso é importante porque facilitou até essa incorporação, que não houve prejuízo. A imprensa noticiou muito, não houve prejuízo para a fiscalização do controle. Afinal de contas, o dinheiro é público, que era o risco que se imaginava que pudesse acontecer com a fusão, mas isso não acontece. Eu acho que um dos grandes investimentos hoje, Renato, que os órgãos, não só o tribunal de contas, mas a Assembleia, todos os órgãos do Estado e do país, se você não tiver uma informática hoje funcionando, você que não estiver investindo, aí realmente você anda muito mal. Eu acho que é muito importante você ter sistemas integrados na parte de TI. Na gestão do conselheiro Gilberto, que vinha projetos de outra gestão, o do Sars, que ele fez aí um sistema que foi incorporado numa licitação que nós fizemos junto com o TCU, entramos de carona, que ele faz o cruzamento de todos os dados dos servidores públicos. Isso foi um avanço, que você tinha servidores recebendo em três, quatro lugares. Então, hoje o tribunal, com esse sistema, fez o cruzamento. Cruzamento de dados. E a economia, porque foi detectado o erro e os gestores tiveram que se adequar. Então, é nisso que o tribunal tem que se aperfeiçoar e está fazendo, cada vez mais inovando. E se você não tiver uma TI forte, realmente você não anda bem. Quais seriam os grandes desafios, doutor Valdomir, que o senhor vai ter nesses próximos dois anos, o senhor diria? Porque, evidentemente, o tribunal hoje está bem estruturado, isso aí, mas sempre aparecem pedras no caminho, né? Para serem superados. Não para, não deixa de ter. Não deixa de ter, né? São dois anos aí que eu já fui no passado e agora são desafios, é outra realidade que o país está passando. Mas o grande desafio é justamente, Renato, é a gente tentar encontrar uma maneira que nós possamos fazer os julgamentos mais sérios. Mais rápidos. Mais rápidos. Mas como vamos fazer isso? É justamente naquela seletividade de processos, como é que nós possamos descobrir uma fórmula para fazer isso? Porque não adianta o tribunal julgar e não tem condição de julgar todos os processos que entram dentro do tribunal. Então, o próprio TCU hoje, Renato, e aí a gente está fazendo uma pesquisa, visitando alguns tribunais que já estão mais de, que estão, como São Paulo, que até por causa de recursos estão mais avançados. Que também são únicos, né? São únicos, são mais avançados. O TCU mesmo, veja bem, o TCU não julga todas as contas dos entes federais, dos federativos. O gestor manda a conta, mas aquela conta fica ali. Então, eles dão prioridade aí dentro de uma matriz de risco, que aí vamos analisar aquela conta. Mas não quer dizer que se chegar uma denúncia ou alguma coisa que você não possa pegar aquela conta e analisar. O gestor prestou conta, mas o tribunal não tem condições de julgar todas as contas. É por isso que nós temos um estoque tão elevado. Então, o grande desafio, acho que, da nossa gestão é tentar encontrar um meio termo, um equilíbrio, para que nós possamos realmente atuar naquilo que é importante e concomitante. Agora, eu estou aqui com o presidente do TCE, doutor Valdomiro Tava. Doutor Valdomiro, o senhor assume num ano de eleição municipal. E vai ser a primeira vez, me ocorreu agora, que teremos uma eleição municipal e que o TCE também agora acompanha a prestação de conta dos municípios. Porque a gente, e o senhor mesmo que já atua na política, o senhor sabe que tinha muita denúncia de desmanche de prefeitura. O prefeito chegava lá, não tinha mais nem a chave da prefeitura. Isso não é mais aceitável nos tempos atuais. E o senhor vai ter esse desafio de presidir o TCE no ano de eleição municipal, em que alguns prefeitos vão tentar a reeleição, alguns vão ganhar, outros vão perder. Mas o importante é que o município seja entregue adequadamente a quem ganhar a eleição. Isso aí, Renato, me traz até uma recordação. Que quando eu estava nessa casa, tive a honra de participar da Assembleia por três mandatos. Eu acho que foi um grande aprendizado. E eu participei da CPI do Desmonte. Eu era membro, se não me engano, vice-presidente da CPI, eu era membro da comissão do Desmonte, que nós atuamos muito nos municípios. E o tribunal hoje, como você já disse, o tribunal, pela expertise do TCM, ele já fazia esse trabalho. Com os servidores vindo do tribunal, e agora só o TCM, nós vamos continuar dando continuidade a esse trabalho. E é importante, e aí essa parceria, Renato, que nós fizemos, já renovamos, né, essa parceria com o Ministério Público Estadual. Foi em 96 essa sequência do Desmonte. Em 96, você me recordou aí. Eu fiz parte, me lembro muito bem do Chico Lopes e vários outros deputados que nós atuávamos e... Era a comissão parlamentar destinada a apurar a dilapidação do patrimônio público. Isso, eu fazia parte dessa comissão. Que a imprensa chamou popularmente o CPI do Desmonte. Do Desmonte. Então, eu acho que é importante, o tribunal vai fazer o papel, tá? Nós já estamos divulgando. É importante essa parceria com o Ministério Público Estadual. Nós tivemos lá, o procurador-geral, o doutor Manuel Pinheiro, nos visitou com a doutora Vanja e outros promotores. Então, é importante, fizemos, mantivemos esse acordo que nós já temos com eles, para que nós possamos atuar em duas áreas. Quais são? A do Desmonte, aqueles gestores que talvez não tenham tido êxito na eleição, para que não permitamos que seja depilado, delapidado. Quer dizer, vai ter essa ação prévia do TCE junto com o Ministério Público. Nós temos essa parceria, já estamos trabalhando junto. E não só essa, e também aquela, uma ação que o Ministério Público também nos levou, e vamos atuar conjuntamente, é nos prefeitos que estão entrando. Talvez, às vezes, dizem que está delapidado o patrimônio, e, às vezes, apresentam muitos decretos de emergência para fazer licitações, contratar... Sem licitações. Sem licitações. Sem licitações. Não artimanha política. Não estou dizendo que vai acontecer, mas aí nós também estamos atentos, tanto o Ministério Público, o Estadual, como o Tribunal, nessa parceria que eu acho que é importantíssima, para que nós possamos realmente fiscalizar essas duas áreas, que é tão importante, tanto o desmonte como também a falta de licitação no início de gestão. E é importante, doutor Valdemiro, porque o Brasil está mudando mesmo, e a gestão pública, embora existam ainda irregularidades, mas as punições estão mais rigorosas, né? Para quem... Com certeza. Então, as pessoas... Eu escuto muito aqui na Assembleia de prefeitos, dizendo que ele não quer mais ser prefeito, porque é muita fiscalização. Mas eu digo, mas prefeito tem que ter mesmo, né? Quer dizer, o negócio não é mais frouxo, como era. Mesmo, Renato, eu acho que você tem nesses órgãos de controle, né? O Ministério Público atuante, o Tribunal de Contas fazendo seu controle externo, aí, às vezes, a Câmara também fazendo o controle, a Câmara Municipal. Então, mesmo assim, você encontra muitos municípios com problemas, com dificuldades e com desmandos. Então, mesmo assim, ainda tem... Então, é importante essa parceria. Eu acho que nós vamos atuar juntamente com o Ministério Público. Já estamos, os prefeitos já estão sabendo que nós vamos atuar. Vamos continuar nossas fiscalizações, tá, Renato? As fiscalizações são feitas durante o ano, mas para que não tenha nenhuma dúvida... Tem um modo desoperante, essas fiscalizações, ou elas são, digamos assim, sem aviso prévio? Não, elas são, nas sessões do Pleno, né? Todas as terça-feiras, elas são sorteadas, os municípios. Mas aí também tem alguns com matrizes de risco, onde o Tribunal já detectou que possa ter algum erro, alguma coisa naquele município, aí o Tribunal já escolhe aquele município. Fora isso, temos também um sorteio que é aleatório... Isso é de dois em dois meses, é, doutor? Não, ou é toda a sessão mesmo? Não, é um mês ou é dois em dois meses nós fazemos isso. Aí tem aquele número de municípios que nós vamos fiscalizar. Mas o que nós estamos fazendo agora, Renato? Todo ano, isso nós estamos fazendo. Mas aí nós vamos, por ser um ano eleitoral, a intenção é que nós possamos fazer até junho esses sorteios. Por quê? Para que não, depois, não venha dizer que o Tribunal está com demanda eleitoral, ou pedido de algum deputado, de algum deputado, de qualquer gestor, que o Tribunal possa estar fazendo uma ingerência política. E nós vamos evitar isso. Mas já... Mas é até bom, porque o Tribunal já fica mais ou menos sabendo a situação dos municípios, para que depois não haja o uso de artimanha. E não quer dizer, já alertando aqui, dizendo que o Tribunal está atento. Não quer dizer que em julho, setembro, outubro, na vez da eleição, não tiver alguma denúncia. Se tiver algum denúncia, o Tribunal detecta alguma coisa, o Tribunal vai agir. Mas nós estamos tentando fazer um pouco antes da eleição, essas fiscalizações, para que não tenha esse cunho, ou chegue alguém a dizer que tenha algum cunho político, que é isso que nós queremos evitar, e nós realmente não fazemos, não atuamos dessa maneira. Bom, estou aqui com o presidente do TCE, Tribunal de Contas do Estado, o doutor Valdirmo Itávio. Doutor, por ser um ano de eleição, vai ter todo esse desafio que o senhor acabou nessa parceria com o Ministério Público. Mas tem um dado interessante, depois que passa a eleição, vem a posse. Primeiro de janeiro do ano que vem, os prefeitos vão assumir os seus mandatos. E aí, me ocorreu aqui o seguinte, o senhor está pensando, eu não sei se o TCE já faz, o TCM, salvo engano, me lembro, faz tempo, porque esse programa tem 13 anos, então, faz muito tempo, mas eu me lembro que eu fiz uma entrevista aqui com o presidente do TCM, à época, e eles tinham uma espécie de parcerias com os municípios, faziam seminários com os gestores, no início do mandato, para dar algumas alternativas de administração, até ferramentas administrativas, para dar uma orientação mesmo, hoje melhorou muito a qualidade, porque tem sistemas de administração hoje disponíveis, mas isso aconteceu, eu me lembro, faz tempo isso, mas eu me lembro. E, de novo, o senhor está na presidência nesse momento de transição, porque vai ter essa eleição, tem esse trabalho que vocês vão fazer, e tem a posse dos nossos prefeitos. O senhor está pensando em algum mecanismo, algum protocolo nessa direção? Eu acho que o tribunal... Ou o tribunal já tem? O tribunal já tem, nós já fazemos, durante já algum tempo, e vamos manter justamente o que nós chamamos lá de TCADUC, Ah, sim. Ah, eu já vi no programa, não acontece lá, que a Kelly dirige lá. Inclusive, vai ser iniciado agora, no dia 16... Vocês visitam vários municípios, eu já vi no programa. No dia 16 vai ser iniciado esse programa, novamente, aí pela Escola de Contas, comandada aí pelo conselheiro Alexandre, que é o diretor-presidente da escola. Nós já fazemos há alguns anos essas capacitações. É muito interessante esse programa. E vai ser agora a abertura desse evento, vai ser aqui no Tribunal de Contas, no dia 16, onde vai ter um palestrante renomado, justamente nessa parte de vedações, o que é que pode ou não, nesse período eleitoral. Vamos começar com esse tema. E aí, logo em seguida, o tribunal, no caso o IPC, representado pelo IPC, irá a alguns municípios. Mais uma vez, durante todo o ano, Renato, nós fazemos um calendário onde o TCE... O TCE é DUC. Que ele vai aos municípios e o ano passado, no ano retrasado, todos os anos nós visitamos praticamente todos os 184. Mas de que maneira? Num município polo, mas que vai uma equipe coordenada chamando todos os municípios. Que otimiza, né? Que otimiza. Que otimiza, tá certo? Mas com a participação de todos os municípios, todos eles, naquelas regiões, mandaram representantes e realmente foi um sucesso. E levando o quê? Alguns, os melhores... Isso qualifica e capacita também, né? Os melhores técnicos do tribunal, em cada área específica. Então, são várias... Naquele evento, tem várias salas para que o gestor possa escolher. Não, aquele gestor vai participar de contabilidade ou prestações de contas, como é que é feita uma licitação. Então, o tribunal ataca muito e... Principalmente para quem vai começar a gestão. A intenção é continuar, tá certo? Com a escola de contas, fazendo esse trabalho de capacitação e de orientação, tanto aos gestores, mas o grande público também que participa são os estudantes, Renato. Eu acho que o grande papel aí que a sociedade tem que nos ajudar é o controle social, que às vezes é até mais importante do que o próprio controle externo que nós fazemos. Então, nós precisamos da ajuda da sociedade nos ajudando a denunciar, fazendo demandas da ouvidoria, fazendo questionamentos ao próprio tribunal. Isso nos ajuda bastante. E o tribunal vem fazendo esse papel. Os conselhos, né? Os conselhos que são organizados, inclusive, por força de lei, eles têm esse papel interessante, porque é o controle externo da sociedade. E nos ajuda bastante. Nos ajuda bastante. Então, e agora também, na mesma modalidade das fiscalizações, o que nós fazemos durante esse ano, nós vamos fazer também um terceiro eduque só nos seis primeiros meses. Para que a gente, qualquer questionamento de uso da política, alguma coisa, então, nós vamos fazer... Evitar a exploração, né? Reduzimos o calendário um pouco, vamos tentar atacar todos os municípios, mas reduzimos para que nós possamos, no próximo ano, dar continuidade a todas as regiões. E aí, a nossa ideia, pela pergunta que você me fez, é continuar. No início da gestão, aí, provavelmente, com a parceria com a Prece e outras entidades, nós possamos fazer e continuar dando essa ajuda e o suporte aos gestores que irão iniciar uma nova gestão. Porque eu acho que o grande papel do tribunal é evitar o dano. É muito melhor você capacitar aquele gestor e que o dano não seja efetivado, porque depois, para você ir atrás desse dano, é muito mais oneroso. E, às vezes, você nem consegue. Então, é evitar que o dano ocorra. E esse papel educativo, doutor Valdemiro, é muito importante, não é? Porque hoje a gente nota que há todo um trabalho de dar uma... toda a possibilidade de uma boa governança. Quer dizer, o indivíduo recebe todas as informações, o TCE vai lá, leva seus técnicos, está certo? Outros órgãos do Estado, quer dizer, atuam. E hoje está muito mais fácil, eu diria, para um gestor. Com certeza. Ele recebe todos os caminhos. Com certeza. Está muito mais fácil. O tribunal hoje está aberto, o portal do tribunal, você tem acesso a tudo. Ele pode recorrer diretamente ao tribunal, se quiser. E aí você falou uma palavra que é do momento que eu esqueci, talvez na nossa... Você me perguntou quais são as nossas metas e uma das nossas metas, aí você me lembrou agora que eu tinha escrito que é a governança. Claro. Foi criado no ano passado justamente uma governança dentro do tribunal onde participam membros da sociedade toda do Ceará. FIEC, Universidade Federal do Estado do Cândido, OAB, Federal do Ceará, Federal do Ceará, Fessor Cândido, Cândido Albuquerque, a Universidade Unifor, com o seu reitor, o secretário da Casa Civil, o Elcio Batista. Então, nós atacamos a FIEC. Então, todas essas entidades, nós pedimos, convocamos e solicitamos e elas estão participando dentro do conselho de governança criado pelo tribunal. E agora, no próprio tribunal, a nossa ideia... Esse conselho já existia. Já existe. Para pelo menos há três em três meses ou quatro em quatro meses, não é uma coisa que você possa todo mês colocar até... Mas para a gente possa se reunir e eles possam dar sugestões e o que a gente possa discutir temas importantes do nosso... do país hoje. Claro. Mas aí, dentro do próprio tribunal, já na nossa gestão, Renato, é que nós criamos e vamos criar essa secretaria de governança, está certo? Que é uma meta nossa para que nós possamos fazer... O senhor vai criar. Então, isso não existe. Já existe o conselho. Assessoramento. Você vai criar uma... Governança. aí a ideia... Fortalecer isso. Fortalecer. A ideia é aqui na Assembleia, o mais rápido, eu vou começar com o presidente Sartor, para que nós possamos, dentro da estrutura, criar um nível de secretário, um secretário de governança, para que... Dentro do tribunal. Dentro do tribunal. Porque o que acontece... Vai ser uma espécie de coordenador, Coordenador. O que acontece? Hoje, o tribunal já anda muito bem, está certo? Então, tem secretaria das sessões, secretaria de TI, secretaria de planejamento. Então, são várias secretarias. Qual é a ideia? Pegar essa secretaria de governança e coordenar todas essas secretarias. Que foi, no início de janeiro, na primeira semana, eu reuni todos os secretários, porque, às vezes, acontecia, Renato, de um secretário fazer uma demanda, não conversava com outro secretário, que, às vezes, impactava naquela área. Então, o que é essa secretaria de governança? Para que ele possa integrar e ele vai coordenar todas essas demandas para que sejam impactadas em todas as secretarias. Então, aquelas demandas da secretaria, quem vai coordenar? Secretaria de governança, para que estejam todas afinadas. E isso aí, o tribunal melhora mais ainda a sua governança e faça um trabalho melhor ainda. Então, a ideia é nossa. A ideia, inclusive, então, ainda, já agora, nesse mês de março para abril, de março para abril, já... A Assembleia. Já... Porque tem que ser criado pela Assembleia, não? Não, não é porque nós vamos precisar, no caso, de um cargo específico a nível de secretário, né? Mas a gente está vendo aí como é a melhor maneira. E tivemos já até no TCU com o ministro Nars, que é o baluarte da governança no país, né? Foi ele que... Esteve aqui, inclusive, nesse programa, falando sobre isso. É o tema desde 2014, desde 2013, que ele traz esse assunto. Nós estivemos já lá. Vamos mandar alguns técnicos do nosso tribunal para passar dois, três dias dentro do Tribunal Imposto da União, que é um modelo para nós, né? E aí eles vão treinar, vão fazer essa capacitação para que nós possamos dentro aí, devagarinho, mas já começar essa semente dentro do nosso tribunal. Isso, perfeito. doutor Valdomiro, doutor Valdomiro, estava aqui comigo, presidente do TCE. Ô, doutor Valdomiro, a produção está me informando aqui que agora em março o TCE está começando uma pós-graduação em políticas públicas para cidades inteligentes, né? Interessante isso. Parceria com a USP, é isso? Isso. Isso é muito interessante. Hoje à tarde... Qual o objetivo desse... Hoje à tarde, eu vou receber os professores da USP, amanhã, hoje eles já reúnem os alunos, amanhã vai ser a primeira, já ser a aula inabora. Já começa? Já começa amanhã a aula, tá? A primeira aula inicia-se amanhã, todas as quintas e sextas, durante todo o dia, no plenário do tribunal, nós vamos ceder o plenário do tribunal para que ocorra essa especialização. E é a primeira especialização que a Universidade de São Paulo, que é uma renomada... Interessante. Políticas públicas para cidades inteligentes. Interessante. A ideia é essa, de melhorar mais ainda os gestores... Esse conceito da inteligência, ele é uma coisa muito interessante. Aí você, por exemplo, a Assembleia indicou alguns nomes, vão participar dessa especialização, FIEC e várias outras entidades, Prefeitura de Fortaleza, estão mandando pessoas para fazer, durante esses... São dois anos de especialização. É um curso de pós-graduação. Não, é um curso de pós-graduação, especialização nessa área. Nessa área. E outra coisa, eu acho que o mais importante, é o primeiro curso, especialização que a USP faz fora do seu campus. E a USP dispensa apresentações. Apresentações. Eu acho que é uma universidade renomada. Qualidade. Qualidade. E aí nós também, eu não posso deixar, me furtar de citar e dizer que foi um êxito do conselheiro Adilberto. Até porque, ser acadêmico como ele é, estudioso como ele é, e ele gosta dessa área e ele foi à USP e conseguiu essa especialização. É importantíssimo. Eu tenho que realmente fazer aí, dizer que... O que prova que o PCF está nesse caminho certo, doutor Rosamir, quer dizer, dando sequência, quer dizer, é um órgão institucional do Estado, voltado para a melhoria da questão da fiscalização, da contabilidade pública. E a preocupação tanta é, nessa melhoria, ainda com essa especialização, que nós não trouxemos só para os servidores do tribunal, são servidores de pessoas de outros órgãos. O PCF teve essa... Abriu, né? Abriu para que outras pessoas interessadas no tema, numa especialização, aí vamos reforçar, da USP, né? E que é a primeira que ela faz fora do seu campus. Então, acho que o tribunal está de parabéns e vamos ter amanhã a aula inaugural e com muita satisfação nós estaremos lá abrindo essa aula. Parabéns ao senhor, parabéns ao senhor, doutor Adilberto. Parabéns ao tribunal. Ao PCF, né? Hoje é ao tribunal. Agora, doutor Valdomiro, o TCE também promoveu uma maratona tecnológica com os grupos de jovens, né? Que desenvolveram ferramentas que auxiliam na fiscalização. Isso é muito interessante, quer dizer, pegou... Essa meninada, né? De repente, os caras descobrem ferramentas que vão ajudar. Como foi isso? Renato, aí foi uma... Muito interessante. Então, a ideia aí da parte da TI, né? Da TI. E ela já... Foi em janeiro. Nós estivemos lá no Sebrae. O Sebrae nos cedeu o espaço, que realmente é muito bom. E eu estive lá no sábado pela manhã e eu realmente fiquei muito empolgado e feliz com aquela meninada, tá? Muito legal isso aqui. Os meninos até eu diziam assim, pô, você já é de maior? Aquele que a gente chama de maior, como se fosse o interior. Mas eles riam, mas você via pelas caras deles, pessoas jovens, tá certo? Mas que... Oito grupos ali, trabalhando. Eu passamos nesses grupos e conversava com um. Enquanto eu conversava com o tipo, com o líder, os outros não tiravam o foco, era trabalhando, eu conversando aqui. E é uma coisa muito interessante. Eles desenvolveram ferramentas, coisas novas, inovações. aí o tribunal premiou, aí, né, o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Foram oito equipes, vieram duas equipes de fora, Rio Grande do Norte e Pernambuco e as demais aqui do próprio Ceará e do interior do estado. Então, eu acho que é importante o tribunal dar continuidade e fazer esse tipo de evento. É um custo que... Isso pode servir para aprimorar ações do tribunal. Com certeza. Essas ferramentas vão ser usadas. E é um custo que não é muito mais barato porque você contratar empresas para fazer. Então, são jovens, você está dando oportunidade... Nossa inteligência. Inteligência. Dando a oportunidade a esses jovens, né, de qualquer maneira, desenvolver ferramentas e ao mesmo tempo estar sendo remunerado através de um prêmio. Sim. Então, é ideias como essa que nós queremos dar continuidade e fazer outros. Não só em ATI, mas em outras áreas aí a gente possa fazer eventos desse tipo. Pois é. descobrindo aqui com o nosso talento, com a nossa inteligência, soluções para os nossos problemas. Com certeza. Maravilha. Sem comprar pacotes feitos que custam muito. E muito mais caro. Muito mais caro. Bom, doutor Valdomiro estava aqui comigo no novo presidente do Tribunal de Contas do Estado. Evidentemente, eu vou perguntar por que a produção colocou aqui, mas está fazendo um ano já na parceria da TV Assembleia com o programa Acontece, tão bem coordenado pela querida jornalista Kélia Ligar. Isso vai continuar porque a transparência é uma marca do TCE, né? Renato, acho que a gente só tem que... O programa está muito bem feito. Eu acompanho aqui na TV. E é antes do programa. Eu vou ficar numa saia justa agora, Renato, porque aí a Kélia vive nos pedindo um estúdio. Logicamente que não. E aí você vem e me mostra o estúdio hoje que vocês estão, mas logicamente a Assembleia é uma magnitude muito maior. Mas aí a ideia é que nós podemos... Mas você vê que o programa está bem redondinho. Bem chutinho. Bem chutinho. Feito no próprio... Imagine num estúdio novo. Feito dentro do Tribunal, a Kélia aí é realmente uma profissional competente. Está conosco há alguns anos. E ela montou a equipe dela também. Uma equipe não só ela, mas coordenada por ela, mas todos os profissionais que trabalham com ela são muito bons. E aí, na verdade... E ela já trabalhou com o senhor na outra vez? Já. fomos na nossa gestão que conheci o trabalho dela, de outros locais. E ela está comigo já... Ela está no Tribunal há oito anos, mas fomos nós que levamos. O Tribunal ganhou, né? Ganhou, com certeza. Ela realmente é uma pessoa muito capacitada. E aí, só agradecer, Renato, essa parceria. Eu acho que o presidente Sarto nos ajudou com esse espaço que nos dá na TV Assembleia, que eu acho que é importantíssimo. Esse programa, como você disse, são temas importantes. É verdade. o que é que o Tribunal vem fazendo e, principalmente, a importância... E são temas importantes para a sociedade. A pauta é muito bem preparada. Parabéns à equipe lá da Kelly. Muito bem preparada. São temas nacionais, são temas... E ele casa bem aqui com questão de ordem, né? Que é bem que é vizinho. São os temas que o Tribunal discute no dia a dia. Eu acho que nós só temos a agradecer. Ter esse espaço, né? Na TV Assembleia, para que possa chegar na sociedade. E manter essa... Porque mostra o que é que faz o Tribunal. Isso é importante, sabe, doutor? Enquanto mais... As pessoas não sabem para que é que serve o Tribunal. É algo importantíssimo. Isso. É muito importante ter pessoas, como você disse, ter pessoas que não sabem qual é a finalidade do Tribunal. E justamente a nossa saída ao interior, no TCE-DUC, é muito isso também. Mostrar qual é o nosso papel. Para que é que serve o Tribunal? Para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, né? Tentar que aqueles recursos realmente sejam aplicados de forma correta. Mas aí, essa parceria, Renato, que vocês nos dão, a Assembleia nos dá, é só agradecer e vamos manter essa parceria. Não, a TV Assembleia é uma TV pública exatamente voltada para esse tipo, né? E é importante. E um programa que tem conteúdo muito bem preparado. Só agradecer ao presidente Sarto e toda a sua equipe, né? E a vocês aqui. Parabéns ao presidente Sarto, parabéns ao senhor, parabéns à equipe da Kelly, que oferece esse produto de altíssima qualidade e de boa informação para a sociedade de seara. Presidente, queria agradecer mais alguma coisa, senhor? Não, Renato, só é um prazer. Você vai ser bem-vindo aqui ao presidente Sarto. É um prazer, nome, né? Estar aqui na casa, eu fiz parte dessa casa por três mandatos, estive com você aqui, eu acho que no primeiro, não foi segunda gestão na minha presidência, num estúdio lá embaixo ainda bem... O estúdio era marcado. Agora, você está muito melhor instalado, mas uma grande satisfação e agradecer o espaço que você dá ao Tribunal de Contas hoje no seu programa que é tão escutado, tão visto aí pela sociedade. O Tribunal é um grande parceiro nosso e essa parceria vai continuar com certeza. Com certeza, só agradecer a vocês. Obrigado, presidente. Parabéns, sucesso mais uma vez. É redundante desejá-lo, mas sucesso nessa sua nova empreitada. Desafios são grandes, mas vai dar certo, na presidência do Tribunal de Contas. Obrigado. Valdomiro Tava, presidente do TCE, hoje aqui comigo, começando aí o seu período aí à frente, mais um período dele, com boas ideias, novidades, desafios para o nosso querido TCE. Fechando a nossa semana hoje, obrigado a você pela companhia durante toda essa semana. O Questão de Obras fica por aqui, a gente volta segunda-feira. Até lá. Bom final de semana. O Questão de Obras